Oi, aqui é a Dani do blog, trecos e capas.org, hoje é mais um Mr. Postman, e eu tenho algumas coisas para mostrar aqui, bem legais, então vou começar por um pacote que eu recebi do Booktour, da Editora Underworld, é o último livro dos três que eu receberia para resenhar pelo Booktour, eu recebi da Kelly Baesso, o livro é Os Vampiros de Morganville, é o livro um da série Casa Glass, da Rachel Kane, a Rachel Kane é esta moça Kim, não sei se não dá para ver, mas o livro está bem detonado, parece que ele foi molhado, chegou já para mim assim, no caderninho que veio junto, nós fazemos anotações, eu dei uma lida no que o pessoal escreveu e justamente já tem vindo assim há algum tempo, várias pessoas já tinham recebido ele reclamado que tinha vindo desse jeito, provavelmente ele pegou chuva ou alguma coisa, ou na hora da entrega, alguma coisa assim. Eu não escrevi nada ainda no caderninho, mas já terminei de ler o livro. Junto com o livro veio os marcadores, que apenas um é para mim, que já está aqui guardadinho na minha coleção, e os outros vão seguir para os próximos participantes do Booktour, tem mais algumas pessoas para receber ainda. bom, eu vou falar deste livro na resenha que vai sair essa semana, eu não vou falar agora sobre ele, até porque eu não gostei muito do livro, e é a terceira vez que eu leio um livro do Editor Underworld, e é a terceira vez que eu encontro um problema gravíssimo que é na revisão, que é bem complicado. Bom, a Kelly, não é Caísa Kelly, eu li errado, mandou junto com o livro três marcadores para mim, a Susan Wicks, Apenas Respire, nunca vou falar deste livro, da Susan Mallory, Um Gosto de Amor, também não conheço, e um marcador da Saga Crepúsculo, que nunca li. Muito obrigada, Kelly, eu fiquei bem contente com os marcadores. Bom, além deste livro que eu recebi, eu também ganhei de presente, de aniversário de namoro, do Juliano, quatro livros que eu queria já há bastante tempo, são os livros do Jamie Oliver, livros de receita, eu adoro cozinhar, e eu sempre olho coisas na internet, na rede sobre o Jamie Oliver, algumas receitas, algumas coisas, principalmente aquele programa 30 Minutes Meal, e eu fico encantada, assim, com como ele consegue fazer coisas em tão pouco tempo, com coisas simples, e comidas que parecem ser muito apetitosas. Eu já fiz uma receita do primeiro livro que eu vou começar a fazer, que é o Revolução da Cozinha, que é o livro que diz que qualquer um pode aprender a cozinhar em 24 horas, então eu já fiz, está aqui marcada a receita que eu já fiz, e é bem bacana, assim, tem muitos pratos saborosos, e é legal que no começo sempre tem uma introdução, dizendo o que a gente precisa ter na cozinha, tanto coisa sobre temperos, enfim, como utensílios mesmo, facas, panelas, que tipo e tal, achei bem legal. Bom, eu vou fazer, então, um livro de cada vez, vou tentar dar uma de Julie Powell, mas é difícil, porque aqui na cidade onde eu moro é bem complicado para achar os ingredientes, temperos, e acredito que em Pato Alegre, que aqui do lado também não seja tão fácil assim, alguma coisa talvez, mas em breve eu vou fazer uma hortinha aqui no meu apartamento e plantar alguns temperos que é difícil de encontrar para vender fresco, porque tem alguns que a gente encontra aqueles sequinhos nos potinhos, mas não é a mesma coisa que usar o tempero fresco. Então, isso é para outro dia. O segundo é 30 minutos e pronto, que vai ser também o segundo livro que eu vou fazer, que são receitas todas de 30 minutos, e não é assim uma receita que vai ter 30 minutos. É como preparar toda uma refeição em 30 minutos. Salada, prato principal, às vezes sobremesa, mais um acompanhamento em 30 minutos. Isso é, nossa, fantástico para quem não tem muito tempo, que é o meu caso ultimamente, mas esse vai ser o segundo livro que eu vou fazer. Depois tem um que eu fiquei apaixonada porque eu adoro comida italiana, que é de Oliver, a Itália de Jane. Tem cada receita aqui de vários lugares diferentes da Itália. E tem mais algumas. Eu sou apaixonada por comida italiana, assim, não conheço muito da culinária italiana, para falar a minha verdade, conheço aquele básico. E sempre tive muita vontade de conhecer outras coisas e tal. Claro, de preferência na Itália, conhecendo a questão italiana. Mas como não é possível, a gente dá um... um jeito usando receitas italianas, fazendo em casa. E o último que eu ganhei, então, foi a América, de Jane Oliver. Um pouco para quebrar aquele... aquela visão pré-concebida de que nos Estados Unidos as pessoas comem as mesmas coisas em todos os lugares. E todo mundo toma café da manhã com bacon, ovos e panquecas e syrup. E come churrasco. Só. Então, eu acho que é bem legal porque aqui tem várias... as várias regiões dos Estados Unidos, o tipo de comida que eles comem e tal. Então, é bem legal. Mostra uma variedade muito grande. E às vezes a gente acha que, nossa, como o Brasil é um país rico culturalmente, tem uma diversidade muito grande, porque é um país de proporções continental. E aí, olha pra fora, pra outros países que também tem uma proporção em escala de tamanho tão grande quanto a do Brasil. E acho que lá as pessoas, de cima... de um lado a outro, todas são iguais e vestem do mesmo jeito, têm as mesmas culturas e comem as mesmas coisas. E não. Então, eu achei esse livro bem legal por causa disso. Bom, pra continuar, então, o Mr. Postman, eu tenho uma compra que eu fiz, que não devia ter feito. Que foi um achado essa semana. Um sebo aqui na cidade de Canoas, onde eu moro. E eu pensei que não existia. Fiquei bem feliz quando eu estava indo no médico e na rua do meu médico, que é a primeira vez que eu estava indo nesse consultório. Eu encontrei esse sebo, entrei, depois que voltei do médico, entrei e conversei por muito tempo com a dona da livreria e não podia sair de lá sem comprar alguma coisa. Se eu não conseguia me segurar, eu não comprei só uma coisa, eu comprei várias. Então, eu vou começar. Tem que limpar ainda, eu não limpei. Humberto Eco, o segundo Diário Mínimo da Record. Ele tá meio maltratado, assim. Mas ele parece ser... aliás, parece ser, não. Ele deve ser um livro ótimo, porque o Humberto Eco é ótimo. Mas ele tá meio maltratado, a capa dele e tudo mais. E ele tem, na verdade, uma jacket. E a capa dele mesmo é essa aqui, bem simplesinha, bem molinha. Mas, enfim, é um Humberto Eco e custou R$15,00. Até que foi caro, porque hoje tá um livro. Depois, John Le Carré, O Espião, que saiu do frio. Eu fiquei bem curiosa pra ler John Le Carré depois que eu vi o filme Espião, que eu sabia demais. E... como o John Le Carré escreve bastante sobre espionagem, mas eu acho que escreve muito, muito, muito sobre espionagem, eu fiquei curiosa, porque é um assunto que me interessa. Quer dizer, um assunto de ficção que me interessa, um tema da ficção que me interessa. Depois do Philip Roth, O Complexo de Port Noir, ou Port Noir, sei lá como se diz. Eu comprei uma edição mais antiga, que tava mais barata, pra R$16,00. Porque tinha uma edição mais nova, tinha alguns livros de Philip Roth nessas novas, nesses lançamentos da Companhia das Letras, mas ele era R$23,00 mesmo usado. Então, prefiro pagar R$6,00 e pra estrear Philip Roth vá que eu não goste. Não sei, talvez eu goste. Provavelmente eu goste, porque pessoas que eu confio bastante no gosto literário adoram. Eu, como nunca li, resolvi investir apenas R$6,00. Depois, quem sabe, a gente investe mais. Depois, eu comprei Satiricom, do Petrônio, que é uma mistura de pros e versos, narrando, então, a vida de um trio de aventureiros. O Hulk, o Assilto e o Gitão, na vida cotidiana de Roma, no século depois de Cristo. Eu vi o Satiricom do Feline, o filme, adoro, e agora vou ler. Então, aí eu comprei também um livro do Ed de Wells, o Tonno Bungei, ou Bungei, da editora Francesco Alves, aquele símbolo. Uma capa bem bacana, assim. Estava lendo na orelha do livro, que é uma ficção científica, óbvio, de um tônico que promete curar tudo, muito parecido com um dos Implastros Brascubas. E, na verdade, eles falam isso na orelha, né? Só que o Implastro Brascubas não dá certo, e eu não sei qual é o destino do Tonno Bungei, do Ed de Wells, mas parece ser muito legal. Dele eu só tinha lido até hoje há mais tempo. Tá na hora de ler mais alguma coisa, né? E por último, eu resolvi comprar mais um livro da Virginia Woolf, que até hoje eu só tinha lido um livro da Miss Deloitte e fiquei bem encantada, assim, com a escrita dela. Foi um livro difícil de ler, foi, mas foi um livro que, mesmo difícil, foi gostoso e foi bem prazeroso ler, assim. Foi bom ler Virginia Woolf, então eu consegui comprar o quarto de Jacob, uma edição bem novinha, da Novo Século. Aqui, a conta capa. E ele custou 16 reais. É uma edição muito caprichada, tem folha de papel creme, tudo bem bonito. Então, acho que valeu a pena o investimento. É difícil encontrar um livro da Virginia Woolf por 16 reais, eu acho. Bom, é isso. Até o próximo Mr. Postman. Não esqueçam de deixar comentários dizendo o que achou e dando sugestões para novas pautas para os vídeos aqui do canal. Deixem comentários tanto no YouTube quanto para quem acompanha pelo blog. E dá joinha se gostou. Se inscreve aqui em cima no canal. E é isso. Muito obrigada, até a próxima. Tchau.